Você falhou na hora H ou vem falhando na hora H? Nesse momento é o momento que você está pensando, focado no seu pênis, você se concentra muito pouco na relação, no mês, no abraço e tudo mais. Você pode estar passando pelo pior tipo de disfunção erétil, pelo menos o mais difícil de se tratar na maioria das vezes. Eu vou dissecar para vocês o que você está passando, o porquê que você está perdendo a ereção, as formas de tratamento e porquê que essa tem sido a mais difícil forma de tratamento da disfunção erétil. Fica comigo até o final e vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Não se esqueça, se você quiser marcar uma consulta comigo, tem aqui o link na descrição e QR Code na tela para agendamento de consulta. Bom pessoal, disfunção erétil vem ficando cada vez mais frequente. Se a gente for falar acima dos 40 anos, 40% dos pacientes vão sofrer alguma falha, ficar broxado em algum momento e tal, em alguns graus de disfunção erétil. Essa estatística vai aumentando ao longo dos anos, acima dos 50% a 50%, 60%, 70% dos pacientes já vão ter passado por isso. Mas, por incrível que pareça, essa estatística provavelmente vai mudar ao longo dos próximos anos. Aqui mesmo no consultório, eu posso garantir para você, a maioria dos pacientes que eu atendo com disfunção erétil são pacientes menores que 40 anos, mais jovens que 40 anos, ou seja, 38%. Se a gente botar 45%, com certeza é a grande maioria dos atendimentos aqui. E qual que é a causa de disfunção erétil de um paciente jovem? Muito paciente com 28, 30, 32% fala, pô, será que eu já era para estar passando por isso? Isso é coisa do meu avô, do meu pai? Eu sou um cara jovem, por que isso está acontecendo comigo? E pessoal, a principal causa é a causa psicogênica. É isso mesmo, a cabeça influenciando a cabeça de baixo. É, a ereção é um fenômeno vascular. É chegada de sangue no pênis, chega sangue ali pela artéria cavernosa, entumece os corpos cavernosos, você vai ter aquela ereção de qualidade, ereção durabilidade, isso tem a ver também com a compressão das veias, impedindo a fuga venosa, você tendo uma ereção de qualidade. Apesar de ser um processo vascular, se você for um cara muito ansioso, e a ansiedade mais presente aqui é a ansiedade de performance, ansiedade de desempenho, então você se cobra muito para ter um bom desempenho, se cobra demais, você chega adrenalizado, liberação de adrenalina, que é um hormônio que se libera no paciente ansioso. Essa adrenalina naquele momento causa taquicardia, sudorese na mão, preocupação, você agora está focado no seu pênis, vamos lá, sua parceria está ali na sua frente, ali fazendo, flertando com você, fazendo algum movimento, carícia e tudo mais, você não está prestando sair nada disso, você está focado no seu pênis. E aí você está mantendo uma ereção ali, dependendo muito da sua concentração, do seu estímulo, masturbação, fricção e tudo mais. Parou para mudar de posição, parou para botar camisinha, parou para não sei o que, perdeu aquela, você perde a ereção. Ansiedade de performance, você não tem só na relação sexual, você tem em outras situações da sua vida, como por exemplo, se alguém te ligar aí, porque seu chefe vai ter uma reunião com você, você vai ter uma reunião com um patrocinador, você vai fazer uma apresentação na sua faculdade, no seu trabalho, antes daquele momento mais tenso, você vai ter também ansiedade de performance, você vai ter adrenalina, taquicardia, sudorese antes daquela reunião, mas aí vai começar a reunião, vai começar a apresentação, você está ali no seu momento, passou aquela ansiedade, você leva, porém, na relação sexual, dentro da relação sexual, adrenalina é igual, é uma vasoconstrição, adrenalina é um potente vasoconstritor, ela tenta desviar o sangue das periferias do seu corpo, para a região central, para o coração, para os músculos, preparando você para uma situação de luta ou fuga, é isso que a adrenalina faz, então ela faz vasoconstrição, ela tira sangue do seu pênis, e aí mesmo que você perde, é um botão de desligar da sua ereção, você vai perder a ereção naquele momento, e aí você tem vários graus disso aí, desse nível de adrenalina, desse nível de disfunção erélica, tem paciente que perde, que nem consegue começar, que nem consegue começar uma relação, tem paciente que perde no meio, ele começa a penetração e perde no meio, adrenalizado, tem que concentrar, mudou de posição, perdeu, então isso pessoal, é ansiedade performance, é isso que você tem, você é jovem, isso pode acontecer em qualquer idade, é lógico que isso está presente também em pacientes com 50 anos, 55, 60 anos, mas no paciente jovem, isso é muito comum, isso é a disfunção erélica mais comum, o tipo de disfunção erélica mais comum, e como que a gente vai abordar esse paciente, pessoal, isso muitas vezes é difícil de lidar, porque quando funciona bem de cara, beleza, mas raramente funciona bem de cara, e esse paciente que a primeira tentativa terapêutica, não funciona tão bem, aquilo vai mais ainda para a cabeça dele, porque ele já estava meio decepcionando, e se cobrando muito, e se achando, porra, o pior homem do mundo, nem é homem, tudo mais, aí a gente tenta um tratamento, não funciona o tratamento, e aí de cara, e aí ele se sente pior ainda, e esse tratamento, como é que vai ser? A gente vai apostar, a gente vai brigar, contra essa vasoconstrição, da adrenalina, para isso eu vou te dar, vasodilatadores, e aí tem outro perfil de paciente, não converso isso tudo com ele, tal, vamos tentar, vamos brigar com isso aí, vamos dar vasodilatadores, a gente vai trabalhar com, para dar uma fila, L-arginina, cetrolina, L-carnitina, sildenafila, na hora da relação, a gente tem várias estratégias, você que acompanha aqui no canal, sabe de todas, mas o paciente ele é jovem, então muitas vezes, pô, vou tomar remédio agora, olha só, deixa eu te falar um negócio para você, você tem disfunção erétil, é uma doença, tá, disfunção erétil tem que ser encarada, com uma doença, isso tem tratamento, graças a Deus, os tratamentos vão variar, de acordo com a causa, mas para você, muitas vezes é importante, começar com medicação, e não tem que ter medo da medicação, nós vamos fazer dose segura, nós vamos fazer nenhuma dose extrapolante, nada disso, a gente vai começar, e vai gradualmente aumentar a dose, se for necessário, e vai dar os próximos passos, então aqui eu vou começar brigando, com essa vasoconstrição, com vasodatadores, inicialmente via oral, nós vamos começar, você voltou, não funcionou nada, a gente vai tentar aumentar a dose, chegamos no máximo, nós vamos para outra estratégia, segunda linha de tratamento, tem paciente sim, com disfunção erétil, de causa psicogênica, que a gente tem que fazer injeção, injeção intracavernosa, injeção no pênis, para ele ter uma ereção, isso tem alguns, para vocês já tiveram que fazer sim, e qual que é o objetivo? Te dar relações sexuais, previsíveis, sequenciais, e satisfatórias, então é você ter uma relação positiva, outra relação positiva, tirar aquele peso das coisas, putz, consegui, tá funcionando, beleza, consegui satisfazer minha parceria, ficou tudo bem, e aquilo vai baixando a adrenalina, vai baixando a tensão, esse processo é mais fácil, se você tiver uma parceria fixa, se você tiver parcerias casuais, é mais difícil, porque a falta de intimidade, gera ansiedade, então, esse é um processo, processo, na maioria das vezes, não é do dia para a noite, e é claro, eu sempre encaminho junto, para um terapeuta sexual, que a causa base, é ansiedade, e isso é tratado com terapia, o urologista, ele vai intervir, com uma sequência de vasos latadores, vioral, injeção, gel, enfim, porém, a terapia é importante, sim, nesses casos, não todos os pacientes vão, porque a terapia, obviamente, a gente sabe, é um trabalho de médio prazo, mas ela é super importante, sim, e no final das contas, nada funcionou, não é proibitivo, eu não me sinto confortável, sendo bem honesto com você, eu não me sinto confortável, mas não é proibido, indicar prótese peniana, nesses casos, após uma avaliação psicológica, bem feita e tal, o paciente tem que estar preparado, para aquilo, a prótese peniana, é um excelente tratamento, para disfunção erétil, porém, é um tratamento definitivo, após por a prótese, há uma destruição, dos corpos cavernosos, para que você coloque, a prótese ali dentro, então você não vai conseguir, não gostei da prótese, não consigo mais voltar, para estar na fila, para injeção, enfim, é uma excelente forma de tratamento, mas tem que ser muito bem conversado, com o paciente, principalmente, um paciente jovem, com uma causa psicogênica, e que eu prefiro, investir todas as minhas forças, em tentar resgatar, esse cara, trabalhar, com vários profissionais, para tentar evitar, uma prótese peniana, nesse perfil de paciente, apesar de, deixando bem claro para você, não é proibido, não é contraindicado, não está errado, se você viu, outro colega, outro cirurgião, outro logístico, que já fez prótese, em passos de 38 anos, causa psicogênica, e não está errado, fez nada de errado não, mas eu só não me sinto confortável, prefiro utilizar, essas estratégias, que eu dissertei aqui para vocês, e se você quer entender, um pouco melhor, sobre todo esse universo, da disfunção erétil, direção, está dando a fila, injeção, tudo junto ali, compilado, eu tenho um módulo, só sobre função erétil, no meu curso, vou deixar aqui, o link na descrição, o QR Code na tela, para que você seja meu aluno, e para complementar, eu vou deixar um vídeo, que eu falo sobre uma receita, que eu uso muito, para disfunção erétil, que aí pode, te ajudar a entender melhor, os tratamentos, para disfunção erétil, até o próximo vídeo.